Fábio, você comentou essa questão aí da cultura, da politização das coisas e tal. Você está começando a se manifestar mais sobre isso? Eu não sei se você já fazia isso, se você faz agora, mas começando a ter essa preocupação de marcar uma posição clara com relação ao que está acontecendo no Brasil? Ou você, como artista e tal, evita esse assunto? Vocês tiveram problema com a Porta dos Fundos, com a sede que foi atacada? Não se fala mais nisso. Um foi para a Rússia, os outros nem identificados foram. Me parece, eu não sei qual o andamento da história, mas que ninguém estava preocupado. Porque, tipo assim, dá para descobrir. Querendo, você descobre. Então, eu não sei se isso também te desestimula a tocar nesse assunto, a meter a mão nessa ferida aí. É, eu sempre me posicionei, sempre falei aquilo que eu acreditava, mas, ao mesmo tempo, tentando não agredir o outro, né? Respeitando a opinião, mas sempre dando a minha. Desde o... Para falar de um caso recente, né? Eleição, ou ele não, eu fui na passeata, eu postei, eu falei que haviam outras opções para a direita e para a esquerda que não fosse um cara como o Bolsonaro. Eu acho muito curioso as pessoas se surpreenderem com o Bolsonaro. Um cara que sempre foi aliado da milícia, que sempre falou a favor da milícia. Ontem a papo com o Freixo foi muito esclarecedora, assim, para muita gente. É muito difícil a gente ter um presidente assim, né? Eu até coloquei isso no Twitter. Despreparo, ignorância e burrice são tão nocivos quanto a corrupção, aliados à corrupção. E a milícia pior ainda, né? Mas eu sempre me posicionei, sempre falei, sempre tentei ouvir muito, ser muito... Não ter exatamente partido para poder ouvir de todos os lados. Mas a gente se depara, e eu acho que agora é um momento perigoso, porque a gente se depara com um princípio de fascismo. Com o princípio... A gente tem um cara que não respeita a imprensa, que quer calar a imprensa, que não respeita a cultura e os artistas, que não respeita a população brasileira que está morrendo do corona, que sai, que vai para a aglomeração, que incita o ódio, que incita a aglomeração nesse período, que incita manifestações contra o STF, a favor do AI-5, contra o Congresso. é um cara que flerta o tempo todo com a não-democracia. E a gente esquece, porque a gente fala, mas a ditadura não é de um dia para o outro. Não é que um dia o cara fala, está decretada! Não, a coisa é maléfica, ela vai tomando conta, ela vai fazendo com que a gente tenha cada vez menos direito, cada vez a população elegeu ele democraticamente. Então, a gente vai sendo levado e dragado por esse lugar se a gente não estiver atento. É preciso estar atento e forte. A gente precisa estar atento ao que está acontecendo ao nosso redor, gritar, falar, avisar as pessoas e não deixar isso acontecer. Eu acho que esse homem não tem a menor condição de ser presidente do país, de conseguir comandar aquilo, ainda mais porque a gente vai vendo que ele quer se beneficiar, ele quer beneficiar a própria família. E não adianta vir falar de Lula, de PT, que eu também já falei mil vezes, que eu não sou petista, nunca votei no PT. Acho que tem milhões de questões do Lula. Só que eu ainda acho que a gente falando de Lula e de PT e de esquerda e tal, tudo ainda é no campo democrático. Você punir a corrupção, você prender as pessoas, você julgar. Quando você está falando de Bolsonaro, você está falando de uma coisa que está fora do campo democrático, de um cara que quer, sim, instaurar uma ditadura aqui. Ah, Fábio, está exagerando. Não, não estou exagerando. Quando o cara manda o jornalista calar a boca, que lugar é esse? Que mundo é esse que as pessoas estão mandando as pessoas calarem a boca? É autoritário, né? E no fim das contas, aquelas pessoas que jogaram a bomba no porta, é óbvio que aquilo é político, não tem nada a ver com religião, porque Jesus não quer que ninguém jogue bomba em lugar nenhum. Deus não quer que ninguém mate ninguém. Então, esses caras estão sendo movidos por um ódio político, sim. E as pessoas precisam tomar cuidado, a gente precisa alertar quem está à nossa volta, porque é perigoso o momento que a gente vive, é preciso estar atento e forte e eu vou estar do lado sempre da cultura, sempre da racionalidade e da democracia. E se isso tivesse sido atentado como está sendo, a gente precisa falar, a gente precisa botar a boca no trombone, para usar uma expressão antiga. E não dá mais para defender Bolsonaro dizendo que tadinho ele não consegue. Não, o cara que está tentando proteger a família dele, um cara que tem ligação com milícia, o cara mora pela milícia, conhece milícia, homenageia a milícia, tem relação com milícia, a milícia trabalha no cabinete do filho dele, o cara tem foto com milícia, meu Deus do céu, o que mais ele precisa para as pessoas entenderem que não é bom, que não funciona. E eu não estou falando tudo isso, porque daí então eu quero o PT no poder. Esquece PT, minha gente, vamos focar na democracia, está vindo aí as eleições, mas a gente não pode reeleger esse monstro, esse cara vai destruir o país, vai destruir a nossa população, como já está fazendo. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri